Produtos para sua automação residencial compatíveis com Home Assistant que trabalha em um local abaixo de 50 dólares, ou seja, ainda compensa fazer a importação porque você vai pagar um imposto bem menor, você vai pagar só o ICMS, não vai pagar aquele imposto de 60% que é bem alto. Links aí na descrição, vamos para o primeiro produto aqui. Primeiro produto que eu queria mostrar para vocês aqui é um produto que eu já mostrei aqui no canal, já fiz review, que é o Shelly 2PM. Já colocando aqui na tela vocês vão ver, esse aqui é um medidor, um módulo relé com dois canais, você pode ligar interruptor e ele tem medição de energia e uma série de funções, funciona totalmente local e integra perfeitamente ao Home Assistant. É um produto Wi-Fi que trabalha localmente na sua rede, não depende da nuvem, nada, para quem não quiser utilizar. E se você for ver aqui, o imposto dele fica R$35,00, portanto esse produto vai para R$208,93. Se você for comprar aqui, é bem mais caro e a gente não tem um similar aqui com medição de energia e com todos os recursos que esse produto oferece, como por exemplo, recursos de segurança para desligar caso ultrapasse uma determinada medição. Você poderia colocar ele, por exemplo, num interruptor que tem um ventilador de teto para medir o consumo daquele ventilador, colocar numa tomada, tomadas de uso comum, ok? Não serve para tomadas de uso específico, como o Cooktop, esse tipo de coisa, porque vai queimar, ele tem uma limitação de capacidade. Você pode conferir o vídeo aí que eu vou deixar também na descrição com o review e com todas as informações. Lembrem-se que o AliExpress tem o que a gente chama de entrega combinada. Se você comprar vários produtos na sequência, ainda que sejam pedidos separados, o AliExpress eventualmente vai juntar todos esses pedidos para fazer o transporte. E eu acredito que se isso chegar aqui e a fiscalização for checar as notas dos dois produtos e somar e eles passarem de R$50,00, então tem chance de você sofrer aí a taxação adicional de 60% e eventualmente até uma multa, portanto é bom você fazer uma compra, esperar o pedido sair para depois fazer outra, isso costuma ser bem rápido, coisa de dois, três dias, e aí você faz a outra com segurança porque as chances de juntar aí numa entrega combinada são muito baixas. E vamos agora ao próximo produto também que eu não encontrei aqui e que tem um preço muito bom para você trazer pelo que ele oferece, que é o medidor de energia da Zemismart, o SPM01. É um medidor de energia monofásico, infelizmente se a gente for comprar o trifásico ele vai passar de R$50,00 e vai entrar aí com os impostos bem mais alto, mas esse monofásico para você medir um quadro, por exemplo, um circuito exclusivamente 220 ou um circuito exclusivamente 127 volts, por exemplo, eu uso aqui no meu quadro da piscina que é só 220 e consigo fazer a medição do mês inteiro. Ele tem os modelos Wi-Fi e Zigbee e pode medir até 63 amperes e ele não fica ativamente no seu circuito. O que eu quero dizer com isso é que a corrente não vai passar por dentro desse dispositivo, então ele é um dispositivo seguro para fazer medição, você não vai ter que alterar nada na sua instalação, ele vai ficar lá em volta do fio, ligado somente no neutro e no fase, ou fase e fase, depende da sua instalação. Um cooktop, uma máquina de lavar roupa, um chuveiro elétrico, tudo isso pode ser medido com esse dispositivo porque ele aguenta até 63 amperes, então esse aqui como vocês podem ver vai para um valor de R$177,00 já com os impostos inclusos, ok? Produto que vale a pena, tem review também no canal, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Lembrando que eu tenho um curso de Home Assistant para quem quer trabalhar com essa plataforma fantástica de automação residencial, vou deixar o link aí na descrição também. E vamos aqui ao próximo produto. Esse próximo produto eu não cheguei a fazer review, mas eu já testei aqui, ele é totalmente compatível com o Zigbee 2MQTT, vai funcionar local e ele é um módulo relé de dois canais que você pode ligar interruptor, então você consegue colocar aí até dois canais na sua iluminação, ele precisa do neutro, pode ligar interruptor e vai controlar dois circuitos. Ele ainda vem aqui, se você quiser colocar em quadro ou alguma coisa, ele vem com o suporte aqui atrás. Esse produto, ele vale a pena sim, tá? Comparado com o que a gente tem hoje aqui no Brasil, vale a pena esse produto. Se você comprar somente um aqui, para mim pelo menos está apresentando frete, né? Pela região que estou colocando tudo, que é aqui em São Paulo, e está dando um imposto de R$14,00. Porém, porém, se você, por exemplo, acrescentar mais um no carrinho, o preço médio dele, né? O preço unitário dele já vai cair para R$60,00 e ele é um módulo para até dois canais, ou seja, você pode pôr dois pontos de iluminação compatível com o Zigbee 2MQTT, para quem usa aí Home Assistant, vai funcionar totalmente local. Estou usando um aqui há mais de um mês, está funcionando muito bem. Então, está aqui um produto que eu acho que vale a pena. Só toma cuidado, porque ele não é um produto tão pequeno, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, vou colocar de novo. Então, você tem que ter espaço lá na sua caixinha, ou alguma caixinha auxiliar para colocar, porque, infelizmente, ele não tem o tamanho tão reduzido para garantir que vai caber numa caixinha junto com outros dois interruptores, tá? Mas, prontinho, que vale a pena, porque pode ser colocado até no quadro também. Dependendo da sua aplicação, ele vale a pena, aí vai depender do que cada um quer fazer. O próximo que eu queria mostrar para vocês também não encontrei aqui no Brasil, tá? Não é um produto também tão barato por ser uma lâmpada, inclusive essa lâmpada que está acesa aqui, só que a minha é RGB, e há muito tempo que a RGB não está mais disponível, só tem o modelo branco, que é branco frio, branco quente, que é a lâmpada da Shelly. E por que eu gosto muito dessa lâmpada? Porque essa lâmpada te oferece uma conexão Wi-Fi independente da nuvem, ou seja, ela trabalha totalmente local e é 100% compatível com o Home Assistant. Ela vem com medição de energia, interface web lotada de funções. Tem review aí no canal, eu fiz o review do modelo RGB. No entanto, como eu disse, só tem o modelo branco para você comprar nesse momento. E ela fica aqui com um valor total de R$86, já incluindo o imposto. É um produto que eu acho que vale a pena. Se você quer utilizar a lâmpada, quer fugir lá das plataformas tuia, das plataformas fechadas aí de mercado, para poder utilizar com o Home Assistant, algo assim, é um produto que vai te atender muito bem, porque ela funciona muito bem e, como eu disse, ela ainda oferece a medição de consumo. É uma lâmpada de baixo consumo, 9 watts somente, mas, ainda assim, ela vem com esse recurso e mais um monte de outros recursos. Vale a pena se dar uma olhada no vídeo aí também no canal, antes de fazer a compra, para você ter certeza. Eu vou deixar os links aí na descrição de todos esses produtos e aqueles que eu encontrei também no Mercado Livre e na Amazon, para quem estiver com mais pressa, tem o link aí também na descrição, né? Esses daqui você normalmente vai comprar e vão chegar aí um dia depois ou até no mesmo dia, dependendo se você for comprar via Mercado Livre ou Amazon. Se for comprar via AliExpress, aí tem aquele prazo lá de 10 dias, 15 dias, mas costuma ser bem rápido e, dependendo, vale a pena. E os próximos dois produtos que eu vou mostrar aqui são produtos que você compra facilmente no Brasil também, por um preço um pouco mais elevado. Então, dependendo aí da sua pressa, vale a pena ou comprar aqui ou, se você puder esperar, compra lá no AliExpress e vai economizar um pouco. E o primeiro, já que eu vou mostrar para vocês, ele é para um uso bem específico, que é o Sonoff Pro R3. Esse eu já fiz review no canal, vou deixar o link aí na descrição também. Ele possui quatro relês de contato seco, quer dizer que o que entra naquele relê, né? Quer dizer que o que energiza o dispositivo não é o que sai nos relês. Você pode usar cada relê com uma tensão diferente, ligar para um lado, ligar para o outro, né? Porque ele é um relê de contato seco, tem a parte normalmente aberta, normalmente fechada. Então, eu utilizei, por exemplo, um módulo desse no meu quadro da piscina para energizar quatro contatores 220 volts. Mas poderia ser utilizado para um projeto de 12 volts, de 24 volts, tanto faz. Ele pode ser energizado tanto no AC quanto em DC, né? Utilizando uma fonte externa nesse caso. Mas é um produto aqui, dependendo do projeto, ele vale muito a pena. Ele vem com slot para você colocar em trilho no quadro também. E como vocês podem ver, o preço dele, pelo que ele oferece, eu acho excelente. Mesmo com imposto, ele fica R$178, são quatro relês de uso específico, dependendo do seu projeto. Esse você encontra tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Estou deixando os links aí também. Mas se você quiser economizar um pouco, vale a pena aqui comprar no AliExpress. Você vai receber já aí com os impostos pagos aqui na fonte, tá? Lembrando que tudo que eu estou passando aqui, a gente espera que agora esses produtos que estão no Remessa Conforme passem direto, ainda que parem na fiscalização, eles vão ver lá que está pago já o imposto e vai passar direto. Essa é a nossa ideia, né? Vamos continuar aqui. E por último, né? É um produto facílimo de achar no Brasil. Esse realmente nem é tanta diferença de preço, depende da quantidade que você for comprar. Mas, da mesma forma, se você puder esperar um pouco, vale a pena. E eu uso esse na minha casa inteira para iluminação, que é o Sonoff Mini R2, tá? Eu coloquei até aqui um pacotinho com 5, vou mostrar para vocês agora. E colocando aqui nesse pacotinho com 5, tá? Inclusive do mesmo link que eu comprei aqui no passado, você vai ficar aqui R$220. Tem esses R$5 a mais aqui que eu estou com esse desconto aqui, sei lá porquê. E aqui, mesmo com os impostos, você fica com uma média de R$45 por peça. Compensa muito, porque é um módulo que trabalha via nuvem, né? Através do aplicativo E-Wilink. Mas ele também trabalha local com o Home Assistant e sem dor de cabeça. É muito simples. Eu tenho até um vídeo que ensina como fazer essa integração. É um produto fantástico. Você pode converter ele para a Tasmota, também a firmware dele. Se você quiser trabalhar somente local, desligar completamente da nuvem, você pode trabalhar com o Tasmota. Eu já ensinei como é que faz isso também, link na descrição. E esse tem também link aí no Mercado Livre, na Amazon. Você pode comprar lá também, fica um pouquinho mais caro, mas chega muito mais rápido. Ou, se você estiver com tempo, compra aqui via AliExpress, que vale a pena. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que ainda tem muitos produtos, para gente que usa Home Assistant, ou mesmo para quem não usa, ainda tem muitos produtos que compensam sim comprar da China. Infelizmente, acima de 50 dólares, só se for um produto muito necessário, que você não consiga comprar aqui. E dê uma conferida aí e aproveitem. E digam o que vocês acharam desse quadro aqui nos comentários. É isso aí. Valeu e até a próxima. E até a próxima. Tchau.